Já começa esse vídeo com o superman que vai ao pediatra, né meu filho? Oi? Oi? Lindão! Gente, já clica em gostei no começo do vídeo, se inscreve aqui embaixo na Ita, comenta e segue nesse Instagram que tá aparecendo aí na tela, que eu compartilho tudo em primeira mão por lá. Recadinho aqui no começo do vídeo, falar pra vocês, se você for tentante, se você já tá tentando engravidar há um tempo e não conseguiu, ou você conhece alguém que é tentante, tá tentando engravidar e não consegue, fala pra essa pessoa neste momento que eu estou ao vivo lá no Instagram com a Rafaela Teixeira, ela tem um testemunho lindo, ela tentou engravidar por 7 anos, e hoje ela tem dois milagres, dois meninos, e ela vai contar o testemunho dela, tudo lá, a gente vai falar de maternidade também, então nesse momento que esse vídeo estiver no ar, provavelmente a gente tá ao vivo lá no Instagram, então corre lá pra assistir nossa live, tirar dúvidas ao vivo, tá bom? Né meu filho? Fora que se você quiser divulgar, né, a sua rede social, seu Instagram lá ao vivo, é só você comprar um selo que a gente divulga no meio da live, tá bom? Agora, gente, tô me preparando aqui pra sair, dando banho nas meninas, a gente vai lá no pediatra e como agora, né, jornada sozinha, né, em casa, meu esposo tá trabalhando, pra quem não sabe, então vai eu e as crianças pro pediatra, eu e as três crianças, né meu filho? Oi, neguinho! Cadê o Nini da mãe? Cadê o supermer da mãe? Contigo eu caminhei No meio do vale Cadê o Nini? Eu vendo que sanguei Meu Deus realizou Estou vivendo hoje Tudo que ele me falou E quem me vê assim Duas horas depois Boa tarde Olívia e Mariana, vamos parar de brigar? Por favor? Gente do céu As crianças, vocês brigam? Porque as minhas, quando pegam pra brigar, elas brincam, amam uma outra Mas tem hora que, meu Deus do céu, elas querem uma pegar a outra, gente Ô, luta Tá calor, não vou demorar aqui não Só vou fazer a introdução aqui Falar pra vocês que eu vim trazer o Ethan no médico Antes eu passei no banco Pra resolver o problema da minha conta Ai, gente, lá no banco Não, só de falar assim Hoje tem pediatra, já me deu um piriri Pra quem não sabe, piriri é caganeira Dor de barriga Nossa, não só em mim, o Jefferson tá muito aflito Muito aflito mesmo Porque assim, toda vez que a gente tem que vir no pediatra Que tem que pesar o Ethan Que tem que levar exame Que tem que fazer exame físico, exame de sangue A gente fica aflito, só Deus sabe Então, gente, tô aqui em frente à clínica Vou lá levar ele Tô suando Olha como é que tá calor E aí, a hora que eu retornar, eu falo com vocês Gente, tô em casa já Ó, tudo é vermelho Isso aqui é alergia a calor Tô passando mal Ontem bateu 40 graus aqui Meu Deus Chocada E aí, o que que eu fiz? E aí, gente, coloquei as crianças pra deitar Elas até dormir no carro Por causa do ar-condicionado Chegou aqui um forno Liguei o climatizador e estão lá dormindo Todas as três É a hora que eu me sinto sensacional, gente Quando eu consigo fazer três crianças dormir Ao mesmo tempo Sentei aqui pra conversar com vocês Porque eu andei recebendo várias mensagens lá no meu Instagram Direct Gente, todo dia eu separo um momento do dia pra hora do direct de vocês Muita gente perguntando sobre a consulta do Ita E eu lembrei que eu não vim aqui falar sobre os resultados dos exames Agora que ele foi fazer outra consulta de rotina Porque o Ita tá tendo um acompanhamento de perto Por conta do baixo peso Então ele tem, assim, toda uma rotina com o pediatra Por conta disso Porque ele vai completar nove meses agora Bom, gente Eu andei recebendo uns direct lá no meu Instagram Porque eu sim, eu leio os direct de vocês E muita gente falou Elaine, você nunca mais falou Do resultado do exame do Ita E realmente eu não fiz um vídeo contando Eu mostrei pra vocês eu pegando o resultado Mas eu não mostrei Eu fazendo o retorno, né Principalmente porque o Ita Ele tá tendo que fazer um acompanhamento mais de perto Por conta do baixo peso Muita gente me pergunta Quanto que o Ita pesa E eu já vou falar pela trigésima vez Acho que vocês estão até cansadas de ouvir falar isso Porque eu não vou falar, entendeu Eu não vou contar o peso dele Porque eu não quero que seja parâmetro Para as pessoas falarem Nossa, como sou bebê magro Eu já sei Tem comentários que me machucam profundamente Aqueles comentários do tipo Ai, seu filho tem oito meses Mas parece que tem três Ai, seu filho é muito pequeno Ai, seu filho é muito magro Ai, você não cuida do seu filho Ai, meu Deus Deus sabe o tanto que Eu e meu esposo zelamos Pelo nosso filho Pelas nossas filhas também Quanto a gente cuida da alimentação deles É uma coisa assim que Eu e Jefferson não brinque Porque a gente sabe que a alimentação É o segredo de uma vida saudável As minhas crianças Elas dificilmente ficam doentes Graças a Deus primeiramente, né E segundo também A gente que tá sempre cuidando da alimentação delas Sempre em cima Para elas comerem saudável O Ethan nunca apresentou sintoma de febre Nunca ficou doente A gente já passou por inverno e tudo E o meu menino tá bem fisicamente Então quando eu levei ele para pediatra avaliar E que eu saí de lá Eu chorei muito, 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 muito Porque assim, a pediatra Eu achei ela um pouco, sabe Insensível, né Tipo, ai, tá abaixo da curva Olha o... Ele tá menos um Ai, ele tá menos não sei o que Ele tá muito pequeno Ele não sei o que A gente vai ter que pedir exame Bom, eu não ia pedir exame Mas olha a situação Eu fiquei muito nervosa, sabe Nervosa assim, triste E aí, até fiz um vídeo na época Compartilhei com vocês E eu falei Gente, tá acontecendo tudo de novo Em relação a Mariana Então eu levei o meu menino Ethan Pra fazer os exames Pra tirar o sangue Já tem esse vlog aqui no canal Foi um vlog, assim, muito puxado pra mim Né Quando eu peguei os resultados dos exames Eu nem quis olhar Porque às vezes eu, no nervosismo Eu ia poder Ia ficar mexendo aqui Ia olhar Ia entender algum resultado errado Embora eu conheça, né Eu sei avaliar exames Mas mesmo assim Na hora do nervosismo A gente fica muito nervoso Eu... Uma coisa, assim, que me ajudou muito Foi... É... Quando eu saí do pediatra Que eu tava sem forças, assim Doida pra chorar Meu esposo perguntou o que tinha acontecido Aí eu falei Ah, a pediatra falou Que ele é muito pequeno Que ele é muito magro E eu respirei Aí meu esposo falou E como você tá se sentindo? Aí, enfim Não me pergunte como que eu tô me sentindo Porque eu vou me desmanchar Porque como que eu tô sentindo? Óbvio que eu queria que o meu bebê fosse gordinho, assim Né Não ter que ficar me preocupando Se ele não tá dormindo demais Não ter que ficar acordando ele pra comer Não ter que ficar... Ter que tirar ele do peito Eu tive que tirar o Ita do peito Pra dar um leite mais forte Ele atualmente tomando leite de cabra Então a gente forçou, né Mais uma situação, né Tiramos do leite do peito Começamos a dar leite de cabra Como eu já mostrei pra vocês em um dos vlogs E voltamos lá no pediatra Dessa vez não consegui horário com essa pediatra E foi até bom Porque aí tinha um outro pediatra Falei Ah, vamos com outro pediatra Porque essa pediatra me deixou bem segura Bem, assim, mal, né Porque eu fui com a criança que eu Levei pra fazer consulta de rotina E ela me encheu de, sabe De coisas, questões E aquilo me deixou insegura E eu sei que é o trabalho dela, gente Eu não tô desmerecendo, não É que a gente, que é mãe A gente não quer ouvir, né Que nosso filho pode ter alguma coisa A gente não quer ouvir Então acaba que isso mexe muito, né E aí não deu certo de voltar com ela E aí a gente conseguiu marcar com outro pediatra Dessa vez o pediatra De um plano que a gente tá de saúde Só abrir um parênteses aqui Quando eu morava lá na região de Campo Morão Eu tinha um plano de saúde muito bom Eu pagava cerca de 850 a mil reais Nesse plano de saúde Quando mudamos pra cá Esse plano não tem cobertura aqui Porque esse plano pertencia à antiga empresa Que o meu esposo trabalhava Então essa empresa, ela só tem lá Não tem aqui, entendeu Então aqui o plano que funciona é Unimed É... Esses planos mais simples Então a gente colocou um plano um pouco mais simples Que a gente paga esse plano todo mês E aí quando tem consulta A gente paga um valor reduzido Então a consulta com o pediatra Que em média custa de 250 a 300, 350 reais A consulta E aí com esse plano de saúde Que a gente colocou agora pra família toda A gente paga 100 reais na consulta Então ajuda bastante, né A consulta custou 100 reais E aí fomos lá no pediatra O pediatra, ele... Parecia bem amigável Uma coisa que eu achei legal É que ele imita som de pássaro, de cachorro Então enquanto ele vai avaliando a criança Você começa a escutar um passarinho E eu fiquei assim Cara, onde que é esse passarinho? É ele com a máscara, né Imitando o passarinho Aí na hora que ele foi tirar a roupinha do Ita Pra avaliar o Ita Eu comecei a escutar um cachorro Eu falei, ué Um cachorro? Aí eu olhei pra ele Falei, é ele que tá imitando um cachorro Gente, ele imitava um monte de animal Enquanto ele avaliando a criança ali Ele imitando Era cachorro, era passarinho Passarinho E eu fiquei assim Cara, sensacional Porque a criança Até as meninas O Ita ficou tudo assim Paralisado Escutando o passarinho Escutando o cachorro E era ele imitando, gente Perfeitamente Ele imitava perfeitamente Daí ele fez o exame físico no Ita Ele falou, nossa Ele... O ouvido tá bom A garganta tá boa As perninhas Ele virou o Ita Fez o Ita sentar Sustentar a coluna Virou ele de bruxo Viu se ele sustentava o pescoço Perguntou se ele Já tava falando algumas coisinhas Tipo, dá, dá, dá Té, té, té E aí eu falei que tava Aí ele pegou Tipo uma chave Colocou na mesinha pro Ita pegar O Ita pegou Já foi enviando na boca Aí ele falou Olha, o exame físico dele tá ótimo Vamos agora avaliar os exames Gente Eu já tava com dor de barriga Porque toda vez que eu vou Levar, né Minhas crianças O Ita principalmente Por conta do peso Pra poder consultar Minha barriga Eu fui Eu pensei Eu com três crianças Ir no banheiro Essas clínicas É o ó Colocar a Mariana e a Olivia Na parede Colocar o Ita no colo E fazer cocô ali Com plateia Três pessoas me vendo Fazendo cocô É a vida E... Assim É... Aí ele começou a avaliar E eu ficava assim Olhando Olhando Meu coração apertado Meu esposo Mandando mensagem Perguntando se tá tudo bem E eu esperando E ele anotando Ele olhou exame por exame E a gente ia anotando Eu olhava o exame Anotava Fazia ok Fazia ok Fazia ok Aí quando terminou E ele olhou pra mim E falou assim Tudo perfeitinho Graças a Deus Não tem inflamação Tudo certo Com a ferritina Vitamina D Vitamina B12 Tireoide Ele foi falando tudo Mostrando pra mim Porque sou meio leiga E ele mostrou pra mim E falou assim Ele tá ótimo Os exames dele estão ótimos Não vai precisar pedir Pra você nem suplementar Nada Exceto que ele já tá tomando Que ele toma A Neutrofer Aquela preventiva E a vitamina D Acho que é D Aditil ou vitamina A Aditil E aí Eu respirei E falei Graças a Deus Gente Assim Deus é maravilhoso Quando ele falou Que tava tudo bem Que os exames do Ita Tava ótimo Respirei aliviada A dor de barriga até passou Ai eu falei Deus muito obrigada Tive um dia difícil Tive que resolver Uns problemas Que surgiram E problemas Sabe Contam as coisas Que aconteceu aí E eu falei Até esqueci Desses problemas Que eu tava passando Porque nada se compara Sabe Que meu filho tá bem Que meu filho tá com saúde E aí ele falou Pra continuar com leite de cabra Até um ano Quando o Ita Fizer um ano Ele já vai começar A tomar o ninho Ou esses leites Assim Recomendado Pra crianças A partir de um ano Então Na consulta de retorno Do Ita Provavelmente Ele vai indicar Outro tipo de leite Que não é esse de cabra E é isso Gente Tá tudo bem Com meu cabritinho Graças a Deus Agora Uma coisa que eu ia falar É que assim Eu vou mostrar a curva dele aqui A curva dele é uma curva baixa Mas ele ganhou altura Então Comprimento Ó Ele tava no vermelho aqui Tá vendo esse pontinho E ele subiu Ó A altura dele subiu aqui Ó Ó Então ele tava no vermelho E ele tá aqui agora Tá vendo Então ele tá quase na faixa Do que é normal Que é o verde A altura dele Ele ganhou altura Então ele falou Que a altura E eu percebi Gente Que o Ita Tá mesmo Mais comprido Agora Peso Ele só ganhou 300 gramas De um mês pro outro Cadê? Perímetro cefálico Tá ok O peso dele Ele continua No vermelho Gente Na faixa vermelha Aqui ó Então subiu um pouquinho Mas ele segue a faixa vermelha Entendeu? E aí a preocupação É que nunca chegue Ou não abaixe Pra cá Então o Ita é uma criança Que a gente sempre tem que cuidar A alimentação Ele não pode passar da hora de comer Tem que tomar Tudo certinho Então é um cuidado Que a minha esposa já tem Porque como o metabolismo dele É muito acelerado Ele tende a perder peso Muito fácil Se não manter aquele controle Ali ó Pra ele engordar E ele sua bastante Gente Então ele Né O metabolismo dele é bem rápido É O que mais? E é só gente As outras coisas Graças a Deus Tá tudo dentro da normalidade Ele preencheu aqui E disse que tá tudo bem Falou que é pra ficar tranquila Gente Tá vendo como que muda De um profissional pra outro Eu saí da LIT Nossa Aliviada Da outra vez Quando eu saí lá da doutora Meu Deus do céu Eu só sabia chorar E aí ele pediu também Pra eu começar a colocar A gordura na comida Que tipo de gordura Azeite de oliva Óleo de coco Essas gorduras Que geralmente não são gorduras ruins Na comida dele Então preparar a comida de sempre Colocar a gordura Sobre o leite Às vezes tem gente que me pergunta Como que funciona o leite do Ita Embora eu já tenha compartilhado Ele toma leite de cabra E ele toma com açúcar mascavo Então eu faço mingau desse leite também E eu já mostrei num dos vlogs Vou deixar aqui Que eu explico pra vocês Como que é o leite O jeito que ele toma E é isso gente Obrigada por todo mundo Que confortou meu coração Lá no Instagram Falando Calma Ela ainda Fica tranquila Deus Ele Vai cuidar do Ita Tá tudo certo com ele Em nome de Jesus E minha promessa Né gente Minha promessa Meu futuro jogador de futebol Então Ai graças a Deus Estou muito 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 feliz Deus é fiel Eu vou até mostrar o áudio Do meu esposo Porque Eu achei tão bonitinho É Ele ficou muito feliz também A hora que eu cheguei no carro A primeira coisa que eu falei Amor Quando chegar em casa Eu converso com você Mas já vou te dar de antemão É Que tá tudo bem Com a saúde dele Pode ficar em paz Quer ver? Amor Meu coração tava tão apertado Eu tô graças a Deus Por isso Eu tava aqui orando por ele Só Deus sabe o amor Que eu tenho por esse moleque Um amor que Eu achava que Não seria possível na vida Eu amo minha família Eu prezo pelo bem da minha família Eu posso me afundar Em dívida Eu posso Fazer de futebol Ai gente Enfim Enfim gente Graças a Deus Tá tudo bem E Eu vou terminar esse vídeo Por aqui Clica no gostei Se inscreve no canal E corre Que hoje temos live No Instagram também Tá bom? Na perseguição Forte eu gritei A tua voz De longe eu escutei Se nas águas passares contigo estou Se no fogo passares sou teu Senhor Filho meu Não temas eu sou teu Deus Filho teu Deus Tenho um bar de passou E eu te exaltei E terую De novo eu escutei Daniel Nação